Vamos conversar com a nossa equipe, apreensão de notas falsas aqui na nossa região, região sudoeste. Olha aqui, o registro, tudo repassado inclusive pela polícia, divulgando para a imprensa como que aconteceu. Na tarde de ontem, a Polícia Federal prendeu este homem no momento em que ele recebia cédulas falsas. Ele abria uma correspondência postal quando ali naquele momento ele recebia a quantia de mil reais em dez notas falsas de dinheiro. Essa prisão foi realizada em flagrante, esse homem pode responder por crime de moeda falsa e a previsão de pena é de reclusão de 12 anos. Ele segue a disposição da justiça, lembrando que essa movimentação de moedas falsas é crime. Caso alguém tenha conhecimento dessas situações, pode denunciar para a Polícia Federal. E que fica o recado para algum engraçadinho que ainda não entendeu a gravidade disso, né Murilo? No 6h22 do Murilo Cardoso.